Tua presença em minha vida A maneira que me tocas envolve o meu ser És minha força quando eu me sinto fraco E em meio às provações me faz mais que um vencedor Em Ti encontro minha paz, minha alegria Pois dependente sou do Teu amor, Senhor Tão dependente sou Quero expressar a minha gratidão De corpo, alma e de coração Por me tirar do fundo do abismo E me estender a mão Abriu meus olhos pra enxergar a vida E me mostrou a porta de saída E hoje reconheço não sou nada Sem o Teu amor És minha força quando eu me sinto fraco E em meio às provações me faz mais que um vencedor Em Ti encontro minha paz, minha alegria Pois dependente sou Do Teu amor, Senhor Tão dependente sou Quero expressar a minha gratidão De corpo, alma e de coração Por me tirar do fundo do abismo E me estender a mão E me estender a mão E me descender a minha gratidão E me descender a minha gratidão Obrigado.